Fala rapaziada, Tim Gomes na voz Chegando com mais um vídeo pra vocês aí rapaziada Agora a minha criação de tenebro rapaziada Um monte de alimento aí, top aí ó Pros coleira e pros trinca-ferro Os meus coleira ainda não pegam Neguinho pega, mas os outros não pegam Então rapaziada, tá mostrando pra vocês aí ó Olha que legal rapaziada, esse tenebrinho Eles estão escondidos aqui ó Mas tem muito tenebro, aqui é a minha caixinha de engorda Dos tenebrinho Muito legal rapaziada Vou pegar um aqui pra vocês verem Ó, pequenininho Já tá quase transformando isso aqui ó O celular não ajuda Então rapaziada, tô só mostrando pra vocês aí Minha caixinha de tenebro Aqui é os tenebrinho Né E na outra caixa aqui do lado aqui É onde eu coloco os meus besouro E também tem tenebro pra caramba Eu comprei pela internet rapaziada 150 tenebro Nossa, só aqui nessa caixinha aqui já deve ter uns 300 300 O dobro, entendeu Só nessa caixinha Aí aqui tá os besouro Entendeu Aí rapaziada, meu mascote A mocinha Mocinha Bem mocinha Aí rapaziada Nós queria também um cachorro Isso aí é meu pincher A mocinha Então rapaziada Então rapaziada Vou tá pausando Mostrando pra vocês aí a outra caixa Vou abrir Pra vocês verem Aí rapaziada Essa é a caixa de besouro Põe o cana Pra fonte de De água pra eles aí Tem besouro hein rapaziada Só que Ele se esconde bem Olha lá Três lá já Ou tanto ali ó Muito bom rapaziada Aí eu Agora tô criando Uma fonte Boa de alimentação Pros pássaros Meu trincaferro gosta hein Come muito Ajudou ele na muda rapaziada Muito bom Forte Voltou Já tá cantando O trincaferro já Olha lá rapaziada Mais besouro lá Criação pequena Entendeu Comecei agora esse ano E dando uma São pra vocês aí Curiosidade aí Rapaziada Dos meus tenebros aí Não são tenebros gigantes Tenebro Normal O meu coleira neguinho Pega Neguinho come Porque o panagala come Coleira é animada hein Esses outros Maquininha não pega Aí agora eu tô Vamos ver né Eu vou fazer eles pegar Porque é muito bom pra fêmea E pra criação dos filhotes também Então rapaziada Quem gostou Deixa um like Se inscreve no canal E Só pra mostrar pra vocês mesmo aí Tenebro Fonte de alimento aí Muito importante pros pássaros aí Vou tá mostrando pra vocês Meu trincaferro aí Depois da muda